Ela vem, pra dar tu mútuar Olha como ela vem, ó Ela vem, ela vem, pra dar tu mútuar A Bibi tá um febrou, a loirinha morena sabe descansar Desce, sobe e mostra pra nós o que tu faz No baile só enxiga, vagabundo falar que mais tarde em casa tem mais Ela vem, pra dar tu mútuar A Bibi tá um febrou, a loirinha morena sabe descansar Desce, sobe e mostra pra nós o que tu faz No baile só enxiga, vagabundo falar que mais tarde em casa tem mais Hoje é sem compromisso, ninguém é de ninguém As gatas desfilam no baile, uma vai a outra pede Vestido por teu admirador Tá, eu vou, tá, eu vou ter pra lá Calma, segurada, novinha segura, só não pode parar Tem praia, hotel, brama, tem piscina e teto solar Falando a bote no corpinho dela E pro baile nós vai chavoso, aquele nai que o bolo é nervoso Esse é o clima de São Paulo, aonde tu vale o que tem no bolso, parou Deixa ela passar, ela se amar e chama a atenção Essa menina cheia de amigos, menino chama na má intenção Porque tu tá no lugar certo, tu foi convidada, então tu mucua Só patrocinotece, falo que hoje a noite é sua Ela vem, pra dar tu mútuar A Bibi tá um febrou, a loirinha morena sabe descansar Desce, sobe e mostra pra nós o que tu faz O baile só enxiga, o vagabundo fala que mais tarde em casa tem mais Ela vem, pra dar tu mútuar A Bibi tá um febrou, a loirinha morena sabe descansar Desce, sobe e mostra pra nós o que tu faz O baile só enxiga, o vagabundo fala que mais tarde em casa tem mais No clima da ocitação, aproveita o sol do verão Maresia perfumando a noite, uau na areia coisa de patrão É claro, é claro que elas vem E a noite termina ela em casa Vizina pros manos e mina pra nós Uma suíte reservada Na geladeira tem o que tu quer, mulher Vai dia certo é siroque Fica lá, vão ter Mas no fim, quero ver geraloque A ousadia é liberada, aproveita até o amanhecer Aqui era casa de família, mas virou a casa do prazer Ela vem, pra dar tu mútuar A Bibi tá um febrou, a loirinha morena sabe se dançar Desce, sobe e mostra pra nós o que tu faz O baile só enxiga, o vagabundo fala que mais tarde em casa tem mais A Bibi tá um febrou, a loirinha morena sabe se dançar Desce, sobe e mostra pra nós o que tu faz O baile só enxiga, o vagabundo fala que mais tarde em casa tem mais www.mundodofunk.com